Damos boas-vindas a você aqui na Praça de Azadlik, centro de Baco, e é claro, o local do grande prêmio do Azerbaijão. Com altas velocidades, curvas fechadas e poucas zonas de escape, o safety car é bem provável. Portanto, nossos pilotos terão de ficar bem alertas e esperamos longe dos muros. Bom, o circuito da cidade de Baco é imprevisível. É um trajeto de 6 quilômetros pelas ruas da capital do Azerbaijão. São 20 curvas para os pilotos percorrerem hoje, incluindo a infame Curva 8, que é uma das curvas mais estreitas e difíceis da temporada. Anthony Davidson está comigo hoje. Estamos esperando uma corrida um pouco diferente. É uma velocidade bem alta para um circuito de rua, não é? Acha que isso vai causar alguma situação inesperada? Bom, desde que as equipes se mantenham tranquilas, não prevejo nenhum grande problema pelo lado técnico. Mas espero ver uma pista bem escorregadia. Ela não teve muita chance de ficar emborrachada. Qualquer circuito de rua tem seus desafios, então acho que vamos ver alguns erros aqui e ali. A melhor estratégia seria esperar um safety car, especialmente no começo, com os pelotões mais próximos. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Temos uma Mercedes na pole e Max Verstappen se alinha ao lado. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos Albon, Russell, Lewis Hamilton e Raikkonen. Bottas, Weber, Pérez e Devon Butler. Leclerc, Norris, Sebastian Vettel sofreu uma punição no grid. Stroll, Gasly, Grosjean, Carlos. A distância é perto. Stroll, Gasly, Grosjean, Carlos. Stroll, Gasly, Grosjean, Carlos. Stroll, Gasly, Grosjean, Carlos. Estou passando. Estou passando. Estou passando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O lance está nos boxes. Vamos lá. 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 Cuidado. Vamos lá. 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 Vamos lá.